Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Aninha Campos, adestradora da Cão em Foco, e hoje falaremos sobre a raça Yorkshire Terrier, um queridinho pequerruxo que muita gente gosta. Mas antes de continuar, eu te convido a fazer parte da nossa família de amantes de cães, se inscrevendo no nosso canal e acompanhando os nossos vídeos. E agora vem comigo entender melhor como esse pequeno se comporta. Quem aí não se apaixona por essa carinha? O Yorkshire é um dos cães mais procurados pelas famílias, por ser lindinho, pequeno e ótimo companheiro. Ele é do tipo que não desgruda um minuto dos seus donos, e sofre bastante quando fica sozinho. Se você puder ter dois cães para brincarem juntos quando estão sós, pro York seria ótimo. Uma de suas características mais famosas é a sua pelagem maravilhosa, mas que exige muitos cuidados especiais, como escovação diária para evitar nós, banhos semanais e hidratação mensal, caso o dono queira manter seus pelos compridos e sempre bem cuidados. Porém, apesar dessa carinha linda, o Yorkshire pertence ao grupo dos Terriers, que tem como característica serem persistentes, decididos, inquietos e muito enérgicos. Cães da raça Pitbull e Bull Terriers são desse mesmo grupo. Só para vocês terem uma ideia. Então, ao se decidir ter um Yorkshire, tenha em mente que eles não são cães bebelosos. Dificilmente gostam de colo e eram utilizados como caçadores de ratos. São mais dominadores, têm temperamento firme e muita energia para gastar. Precisam brincar bastante de disciplina, passeios diários e serem acostumados com outros cães e pessoas desde novinho. Costumam artir muito para qualquer coisa diferente, como uma visita, por exemplo. Já treinei alguns exemplares que tinham medo de caminhar na rua e pediam colo o tempo todo. Isso não é natural e muito menos saudável. Evite criar o seu York assim. Evite essa super proteção. Eles são cães que adoram explorar novos ambientes. Gostam de correr e brincar. São extremamente companheiros engraçadinhos, mas nunca devem ser confundidos com bichinhos de pelúcia. Permita que desde novinho ele tenha experiências diversas, pois isso só fará bem a ele. Com crianças, o Yorkshire pode ser uma ótima companhia. Eles adoram brincar e são muito bonzinhos. Só que a criança precisa saber respeitar os limites do cão. Os pais precisam educá-la muito bem, pois ele é pequeno e muito sensível. Crianças que são mais brutas ao brincar poderão machucar gravemente o York e perder a sua confiança. Ele passará a evitá-las, podendo rosnar e até morder para se defender, se elas não derem o seu devido espaço. O adestramento ajuda o Yorkshire a se manter equilibrado, aprendendo comandos novos e sendo expostos a novos desafios. Embora no ranking de obediência canina ele ocupe a 27ª posição, isso não significa que não sejam inteligentes. Pelo contrário, são muito inteligentes. Tão inteligentes que podem aprender a driblar o dono facilmente, sabendo seus pontos fracos e saber se o dono realmente tem controle ou não. Sobre a saúde, os Yorkshire muitas vezes tem um delicado sistema digestivo, com vômitos ou diarreia resultantes do consumo de alimentos fora de uma dieta regular. Também pode ter problemas na dentição e mau hálito, sendo indicado escovações diárias dos dentinhos. É muito frequente nessa raça desvio da patela e os exemplares mini, anão e zero sofrem muito mais com doenças e problemas de desenvolvimento. Cuidado, procurem evitar esses cães. Eles não são reconhecidos no órgão regulamentador CBKC. O tamanho do Yorkshire é um só, cerca de 23 cm de altura e essa alteração é anormal e não é saudável para eles. Desvios de comportamento podem ser resultado de uma má criação ou de genética ruim. Vindo de uma criação indevida de famílias que não tem conhecimento suficiente para criar cães e mesmo assim criam pensando apenas no dinheiro. Cuidado ao comprar o seu filhote. Não cumpre de pet shops que você não possa conhecer o canil e os pais, nem de sites na internet. Não cumpre cães sem registro. O pedigree não é só um luxo. Ele comprova a pureza da raça, a saúde, o comportamento padrão. E os cães sem registro correm riscos muito maiores de graves doenças e de problemas comportamentais como medo excessivo e agressividade. Então é isso pessoal, esperamos que tenham gostado e aprendido bastante com esse vídeo sobre o nosso queridinho Yorkshire. Deixe seu joinha para nos ajudar. Se inscrevam no nosso canal e ativem as notificações. Participem do nosso grupo e das nossas redes sociais. Todos os links estarão na descrição desse vídeo. Conheçam o nosso site, pois tem esse e vários outros artigos interessantes nele. Comentem aqui o que acharam. Muito obrigada por assistirem até aqui. Beijos e até a próxima! Tchau!